Oi, boa tarde, bem-vindos à terceira edição do CNN Mercado. O Ibovespa renovou a máxima histórica durante essa quinta-feira, a Bolsa Paulista que atingiu na máxima do dia 134.500 pontos, oitavo dia consecutivo de alta e a perspectiva de que o Federal Reserve vai começar a cortar os juros americanos em setembro anima os investidores. Além disso, o Ibovespa também vê um aumento no fluxo de investimentos estrangeiros e isso ajuda a deixar a Bolsa no positivo. E o dólar, por sua vez, fica quase no zero a zero num dia de bastante oscilação. Em entrevista à Rádio T de Curitiba, o presidente Lula afirmou que Fernando Haddad é chamado de taxador por causa da proposta do governo para tributar os super-ricos. Na opinião do presidente, abre aspas, os ricos não gostam de pagar impostos, fecha aspas. Vamos ouvir o que ele diz? Quem reclama muito do imposto é o rico. Eles não gostam de pagar imposto. Você veja um absurdo. Eu desconto o imposto de renda de um cidadão que ganha 5 mil reais. Aí um cidadão que participa da Petrobras, que é a seolista da Petrobras, ele recebe um bilhão de dividendos e ele não paga nada. É livre. Então, o que nós fazemos? Quando chamam o Haddad de taxador, é porque nós estamos trabalhando a política para fazer taxação dos mais ricos. Estamos propondo no G20 agora, que vai ser em novembro aqui no Brasil, para que o mundo tome a decisão de taxar os 2% mais ricos da humanidade. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, participou hoje do evento CNN Talks na capital fluminense. Em entrevista, Castro disse que a aprovação da renegociação das dívidas dos estados é histórica. E ele também defendeu que a medida traz maior estabilidade aos governos estaduais e à economia. Acho que o presidente Pacheco e o presidente Davi Alcolumbre fizeram história no Brasil ontem. A gente fica feliz que essa discussão começou no Cossud do Rio de Janeiro sobre os indexadores das dívidas. Até então, só se falava em regime de recuperação fiscal, regime de recuperação. E a gente conseguiu, no começo do ano passado, aqui no Rio de Janeiro, mudar o foco da discussão. E fora, a certeza de que uma empresa pode ir para o estado, que ele não vai quebrar. Então, você poder garantir uma estabilidade, saber que o serviço público não vai parar, saber que a pessoa que, por acaso, consuma com você vai ter condição de honrar, isso através de uma estabilidade governamental, isso é disruptivo, isso muda o Brasil. O CNN Mercado volta às 10 para 6 da tarde com mais atualizações. E se você fica agora com o CNN 360, uma boa tarde para você. Tchau, tchau.